Galera, não dá pra negar que 2019 foi um ano assim que a gente teve muitas bizarrices, né? A gente aqui na Central, eu e o Lai, a gente adora trazer pra vocês esse tipo de conteúdo de youtubers, streamers que fazem algum tipo de bizarrice ou algum assunto que tá em alta na internet, né? Que, né, a internet pra fazer meme é uma delícia, né? Então, assim, nesse vídeo aqui, eu decidi pegar alguns dos casos mais bizarros e mais engraçados de 2019, até porque são tantos que foi até difícil escolher quais eu ia trazer pra vocês, tá? Então, galera, quem fala com vocês é o White e hoje a gente vai falar sobre as coisas mais bizarras de 2019, velho. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na Central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e um às sete da noite, então se inscreva, ative o sininho, assim você fica por dentro de tudo que acontece aí na internet e no mundo gamer em geral, beleza? Então vamos lá, galera. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar, que foi uma das coisas mais engraçadas e que movimentou a internet esse ano, foi a invasão à Área 51. A gente teve um evento no Facebook criado por um cara, ele falou, vamos invadir a Área 51 pra poder libertar os alienígenas de lá e etc. E o cara fez isso brincando e acabou viralizando, velho. Tipo, a internet fez isso virar um meme gigantesco e depois de um tempo não era mais um meme, era tipo uma realidade, as pessoas realmente queriam mesmo invadir, tá ligado? Tava muito engraçado. Mas a galera tinha um plano e esse plano era infalível. O plano pra invadiar a Área 51 era basicamente correr igual o Naruto, fazer a corrida Naruto com os braços pra trás. Por quê? Porque assim a gente teria agilidade suficiente para desviar das balas do exército. Olha só que genial. E o exército ficou tão preocupado com isso que eles estavam fazendo até workshops e apresentações ali para os soldados, mostrando como que eles deveriam correr igual o Naruto pra tentar alcançar a gente. Então assim, foi muito engraçado, isso aqui virou um meme gigantesco. Inclusive teve youtubers, né, igual o caso do The Licking Guy, que o cara foi até a porta da Área 51 e roubou uma placa. A gente também teve o caso do FBI indo atrás do criador do evento no Facebook pra ver se ele não era realmente um cara que tava com más intenções, tá ligado? E foram ver que era um cara, tipo, extremamente normal. Foi engraçado também. Pra você que não sabe, lá perto da Área 51 tem várias cidadezinhas pequenas, só que é pequenas e de pequenas mesmo, tipo de 10, 15, 20 habitantes, velho. E eles ficaram preocupados, né, com a galera que fosse lá no dia da invasão, ou dos turistas, basicamente, porque não teria lugar pra ficar, né, hotéis, pousadas, alimentação, combustível. Então a galera ficou extremamente preocupada e o xerife tava, tipo, abismado com tudo isso, pedindo pras pessoas não irem, tá ligado, basicamente. Os caras também, né, passaram dos limites criando um evento, que era o Alienstock, né, o nome é sensacional, que eles iam fazer um festival lá de música eletrônica e tal, pra, né, celebrar aí a invasão. Então, acabou que não aconteceu, porque ia dar muito ruim pro criador desse evento, ele não ia ter como suprir alimentação, água, no meio do deserto, tá ligado? Até criaram um jogo na Steam da Área 51, né, e, mano, muito engraçado, esse meme vai ficar marcado, acho que, pra sempre, velho. Acho que a gente nunca vai esquecer da invasão à Área 51. Outro caso aqui, que é bem engraçado, né, é o caso da Virginia Fonseca, acho que esse é o nome dela, que é a namorada do Rezendível, e ela criou no seu Instagram uma coisa bem legal, você pode agora pagar uma assinatura para ser amigo dela, cara. Você pagava lá, sei lá, 15 reais e você tinha acesso a um monte de coisa e você seria o amigo dela na internet, né, cara. Então, assim, eu, quando ela lançou isso, fui lá direto pagar o boleto, porque eu quero muito ser amigo dela, eu curto muito essa questão de ter amigos na internet, né, ainda pagando, né, a pessoa não é minha amiga porque ela quer, porque eu paguei. Então, assim, esse caso aqui ficou marcado também esse ano como uma das maiores bizarrices de todas. Outro caso aqui muito legal, que vocês curtem bastante também, a gente deu muita risada na época, é o caso da streamer russa, cara, acho que é Gravitka, Gravitka é o nome dela, e ela basicamente faz live streams, ela usa muitas lives para dançar, ela gosta de dançar, just dance, né, fazer coreografias e tal. Ela é gamer, né, ela joga, ela joga just dance, só que não, porque ela fica fazendo live, vendo vídeos no YouTube de just dance, e ela fica imitando, basicamente. Então, tipo, ela não tem o jogo, ela só imita. Só que o mais bizarro dessas lives dela, não é a questão de como ela faz para dançar, como que ela faz para jogar, entre aspas. É as doações que ela está pedindo. Se a gente voltar no nosso vídeo e ver qual que era a descrição dos pedidos dela de doações, era o seguinte, ó, meu sonho é comprar uma nova casa, e ela estava pedindo 200 mil dólares, ou seja, 800 mil reais na cotação atual, e ela já tinha ganhado 119. Ela disse que ela não quer comprar uma casa menor, né, porque ela já tem dinheiro para comprar, ela quer a casa de 200 mesmo, ela quer a dos sonhos. Então, é um caso muito engraçado aí, eu acho que você deveria ir lá na live dela hoje ainda, e doar para ela, cara, porque ela está precisando de dinheiro para comprar a nova casa dela, que custa 200 mil dólares. Outro streamer, cara, que eu tenho que fazer uma menção aqui, que foi bizarro, mas isso aqui é uma bizarrice legal, eu gostei muito, foi o cara que jogou o game do ganso, só que de uma maneira muito diferente. Ele fez um cos pobre ali, literalmente, de ganso, botou um bico, botou uma capa ali e tal, nem sei se é uma capa, acho que é só um pano mesmo, branco. E o mais interessante é que ele estava jogando como o ganso mesmo. Quando ele batia os braços, né, na live, o ganso no jogo também batia, quando ele dava bicada, o ganso também, ele falava na live e o ganso emitia sons dentro do jogo. Então assim, mano, até caminhar, velho, ele botou um pé de pato ali e ele andava na live e o ganso andava no jogo. Então o cara criou uma coisa bem legal, bizarra, mas muito legal. Esse cara aqui já faz diversas bizarrices assim com outros jogos também. É, esse youtuber aqui é muito bizarro, é muito nojento também. O que acontece? Todo youtuber no início do vídeo tem ali uma frase de efeito, né, que você começa o vídeo e no caso desse youtuber aqui, ele bota um canudo com, sei lá, suco, milkshake, no nariz e ele suga com o nariz a bebida e toma. É isso que ele faz. E se não bastasse isso aqui, na verdade o vídeo que a gente fez nem era só sobre isso, isso aqui era só um bônus. Mano, ele faz uns bagulhos bizarros com o cachorro dele e, ah, na moral, só ver a imagem aí, eu não quero mais falar sobre isso. Agora, galera, a gente vai falar de um dos vídeos que, mano, na minha opinião, é um dos mais engraçados do ano, que foi o caso que aconteceu na França, que um cara, um gamer, ele simplesmente decidiu ir no mercado e comprar um PlayStation 4. Mas esse PlayStation 4 foi comprado de uma maneira inusitada, a gente nunca viu na história isso. Ele basicamente pegou o PlayStation 4 no mercado, levou no Hortifruit e aí ele pegou o PlayStation, botou na balança do Hortifruit e pegou um preço. Porque, né, o PlayStation lá, 3 quilos, 4 quilos e, se eu não me engano, deu 10 dólares, cara. Deu 40 reais ali pra ele pagar o preço do PlayStation. E lá na França, tem mercados que são automatizados, né? Tipo, você vai pagar, não tem uma pessoa pra você pagar, pra passar as suas compras. É uma máquina. Então ele passou na máquina, pagou ali na máquina e vazou com o PlayStation 4. Ou seja, ele pagou 40 reais no Play 4. Só que o cara é tão burro, mas tão burro, que ele pensou, não, eu consegui uma vez, eu vou fazer de novo. Ele voltou no mercado e tentou pela segunda vez. Mas a galera já tava ligada que tava faltando um PlayStation 4. Então, basicamente, ele foi pego em flagrante e foi preso. O cara foi muito burro, velho. Muito burro. Por que fazer duas vezes o que você já tinha feito uma vez e, né? Enfim, o raio nunca cai no mesmo lugar duas vezes, né? O cara foi muito burro. Teve um caso bastante recente agora, né? Que também a gente tem que citar aqui, que é a YouTuber, né? Que estava pegando fotos de outros YouTubers e comendo papel. É isso mesmo. É isso. Ela comeu aí o Orochinho, comeu o Lucas Neto, né? Eu queria fazer essa menção honrosa aqui, porque, mano, que vídeo bizarro, né? A SMR é uma coisa bizarra. Outra menção honrosa que eu quero fazer é do streamer que tava fazendo live de dentro da cadeia, né? E não, não, não era o Lula. A gente já falou naquele vídeo que o Lula poderia fazer, quem sabe, né? Virar streamer. Mas não, não era o Lula que tava fazendo. E por último, né, galera, eu deixei a mais bizarra pro final e ícone aqui da central, né? A Rainha dos Gados. A nossa querida garota gamer, Bel Delphine. Não podia deixar de botar nesse vídeo das bizarrices de 2019, né? Mano, a Mina, ela conhecida aí por ter uma legião de gados que seguem ela, ela conseguiu criar aí um empreendimento, uma venda muito incrível que era o quê? Ela tava fazendo potinhos com água do seu banho. Ela estava vendendo água de banho, galera. Ela pegava água, passava pelo seu corpicho e depois colocava no potinho e vendia pras pessoas. Esgotou muito rápido. Depois de um tempo aí, a gente começou a ter notícias de que a água dela estava dando herpes, né? Mano, o que criaram de meme dessa mina não tá escrito, velho. E aí, depois do herpes, criaram uma loja fake dizendo que ela estava vendendo xixi, vendendo goma de mascar. Depois, ela foi banida do Instagram, né? O Instagram, talvez, recebeu muita notificação lá e acabou banindo ela. E ela ficou muito triste e foi viajar pra Grécia, né? E aí, o que acontece? Ela deixou a galera, os gados, sem conteúdo. E os gados começaram a ficar irritados. Tipo, mano, eu tô pagando pra ela, ela não me manda fotinhos? Ela não me manda conteúdos? Então, eles começaram a ficar irritados. Quando ela voltou e começou a postar de novo o conteúdo, a gente descobriu que ela foi presa, cara. Olha só que incrível. Ela falou que foi presa. Bom, e basicamente, o que aconteceu pra ela ser presa? Ela disse que fez uma festa na casa dela e uma menina roubou o hamster dela. Então, ela foi no carro dessa menina e destruiu o carro da menina. É isso que ela fez e por isso que ela foi presa. depois ela conseguiu vencer o Oscar do site adulto que eu sei que você acessa bastante, né? Então, assim, a Bel Delfine é um meme ambulante. Um meme ambulante. É uma das coisas mais bizarras que a gente teve esse ano. Teve também o vídeo dela ensinando, né? Fazendo um tutorial de como se tornar a Bel Delfine. Ela fazendo um monte de nojeira. Mano, eu acho que a Garota Gamer recebe o prêmio de mais bizarra desse ano, com certeza. Bom, galera, essa é a lista que eu fiz aqui de bizarrices de 2019. Provavelmente eu esqueci de um monte aqui porque, mano, tinha tantas que eu tive que selecionar. Comenta aqui embaixo qual que é a bizarrice que você mais gostou do ano, que você achou mais engraçada e vamos debater junto com os comentários. Beleza? Lembrando, a gente posta dois vídeos por dia, então se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações, a gente posta vídeo ao meio-dia e às sete da noite. Então eu espero você aqui sempre na Central. Beleza? Galera, eu tô indo nessa então. Valeu, fui.